E a Piu Iense E muito bem, vamos a mais uma edição desse quadro que é o maior sucesso do PTV nesse fim de ano Fechando com chave de ouro, um quadro que foi criado para contar histórias empresariais e profissionais de sucesso Um quadro para falar de gente que brilha, gente que serve de exemplo profissional E tem muita gente que brilha em Piu I atualmente Como esse nosso convidado de hoje Ele é um advogado reconhecidamente bem sucedido na sua profissão Tem 59 anos de idade, quase 40 de advocacia Um nome respeitado na advocacia regional Tem uma super equipe profissional, uma banca muito bem estruturada, muito bem conceituada, concorrida E está fechando o ano de 2014 com um ótimo leque de conquistas a comemorar Então vamos lá Doutor Arnaldo Soares Alves é o convidado de hoje do quadro Fechando com chave de ouro Roda a vinheta Doutor Arnaldo, muito obrigado por ter aceito o convite do Piu I na TV E eu quero começar perguntando Nós estamos terminando o ano de 2014 Eu queria saber como é que você está terminando profissionalmente o ano de 2014 O que aconteceu de bom nesse ano para o advogado Arnaldo Soares Alves? Luciano, inicialmente gostaria de cumprimentar a sua equipe pelo brilhantismo deste programa E aproveito para estender os nossos cumprimentos aos telespectadores do Piu I na TV Muito bem, Luciano Posso afirmar que o nosso ano de 2014 Com as bênçãos de Deus Está terminando com chave de ouro A princípio, informo que repaginamos totalmente o nosso prédio Então denominado Centro de Profissionais Liberais Edificamos em nosso terceiro piso desta sede um núcleo de apoio ao advogado E por que não dizer ao cliente Aumentamos e renovamos a nossa equipe de profissionais Operadores do direito Hoje integrada pelos nobres advogados Doutora Ariane Soares Oliveira Doutora Thaís Carvalho Matos Doutora Anderson Miranda Alves Doutora Tamara Miranda Alves Doutor Wesley Neves Marques E doutora Dayane Valquiri Alves É importante salientar, Luciano Que a nossa meta em remodelar o nosso prédio Para um atendimento diferenciado ao cliente Nos permitiu abrir uma visão Sobre o mercado jurídico atual Com a percepção de para onde o direito está caminhando E esta é a razão de inúmeras vitórias em causas de pequeno, médio e grande porte Que nos possibilitou a expansão da nossa clientela Enfim, por tudo isso estamos imensamente felizes com o ano de 2014 Doutor Arnaldo, qual é o perfil, a seu ver, qual é o perfil do advogado de sucesso hoje em dia? Luciano, eu recomendo a todos nós, operadores do direito E em especial aos jovens advogados O seguinte perfil para atingir o sucesso profissional São eles, a meu ver Comunicar-se bem Zelar pela sua reputação pessoal e profissional Espero que o profissional faça sempre o melhor Não importando o quanto está recebendo por isso E que ele aprenda a conquistar e cativar clientes Planejar sempre até o final Sabendo o quanto custa o seu trabalho O quanto ele pode cobrar por ele Aprender a dominar a arte de saber o tempo certo Andar na rua para saber o que está acontecendo com as pessoas Destacar-se Seja ousado, inovador Não abrir mão de suas prerrogativas profissionais Acreditar que a sorte existe E, finalmente, ter paixão Pela sua profissão Doutor Arnaldo, eu sei que o senhor tem alguns projetos para 2015 Fala um pouquinho disso Eu acho que o projeto básico de um profissional do direito Não muda nunca E o básico insiste em continuar Insistir em continuar estudando Aperfeiçoando Especializando e equipando De modo a poder prestar um serviço cada vez mais especial E dedicado ao cliente Haja vista que a solução dos problemas Extrajudiciais e judiciais do cidadão Diga-se de passagem Junto está, infelizmente, a uma justiça cada vez mais morosa E a abarrotada de processos Bom, agora, para encerrar Eu queria saber o seguinte Já se comenta aí nos meios jurídicos A possibilidade de um retorno seu Ou de uma possível candidatura sua A presidência da OAB no ano que vem Isso é uma realidade? Isso é especulação De gente que te admira Pelas suas gestões Junto da OAB Ou é um projeto seu, realmente? Veja bem, Luciano Eu prefiro crer que seja Especulação de colegas Que participaram ativamente Da nossa administração Mas eu Eu acho que eu já ofertei a minha contribuição A OAB de Pinhui Desde a sua fundação, em 1982 Apoiei Todos os ex-presidentes Que por ali exerceram suas funções Fui presidente por nove anos consecutivos E após conselheiro estadual Por mais três anos Acredito que, doravante, é hora de renovação Mas gostaria de apoiar um presidente Que não admitisse abusos E interferências inadequadas Junto à ordem e junto à classe Apoiaria, sim, um presidente Que tivesse independência e autonomia Sem temor Ao magistrado, ao Ministério Público Ou qualquer autoridade Que possa tentar Constrangê-lo Ou diminuir A sua função Enquanto o representante máximo da classe Apoiaria Um presidente Que reconhecesse Que o advogado Exerce um papel De serviço público E sua meta social Ao atuar na defesa Dos direitos Do cidadão Apoiaria Um presidente Que atuasse Na valorização Dos advogados Junto à magistratura Ao Ministério Público Por quê? Todos nós Somos Debaixo do mesmo Guarda-chuva Um advogado Fortalecido Luciano É um advogado Respeitado Apoiaria Um presidente Para estimular A cultura jurídica Realizando encontros jurídicos E seminários Aproximando Sempre A classe E não distanciando Os colegas Um do outro A UAB Não pode servir De palco De vaidades A UAB Deve ser a voz Do cidadão Pois expressa O desejo Do brasileiro Por um país Igualitário Muito bem Doutor Arnaldo Muito obrigado Pelo seu atendimento Ao convite Do Pinho e na TV Por ter cedido Esse espaço aqui Do seu tempo Para o Pinho e na TV E Te cumprimento Pelos sucessos De 2014 E te desejo Ainda mais sucesso Para 2015 Mais uma vez É Nós que agradecemos Pinho e na TV Oferecimento Estalo Supermercado Agora Três lojas Para melhor servir A família Pinho e em si Olá Você sabe O que é viver Com tranquilidade Não Agora você pode Viver despreocupado Pois a Cicobi Crede Alto Oferece uma linha Completa de seguros Para você Ao meu lado Está o agente De atendimento José Carlos Por que os associados Inclusive os não associados Devem fazer o seu seguro Aqui na Cicobi Crede Alto Bom Bárbara Aqui na Cicobi Crede Alto Você encontra Uma linha completa De seguros Com coberturas variadas E que se encaixam Perfeitamente No seu orçamento Os seguros Cicobi Crede Alto São oferecidos Em parceria Com as melhores Seguradoras do mercado Eu quero na oportunidade Convidar os nossos associados Para conhecer As inúmeras vantagens Dos nossos seguros De vida Automóvel Residencial E empresarial Quem não é um associado Da Cicobi Crede Alto Também pode fazer O seu seguro Conosco Porém Os nossos associados Contam com descontos Exclusivos Visite uma de nossas agências E garanta já O seu seguro Então não perca mais tempo Venha ter uma agência Da Cicobi Crede Alto Mais próxima Da sua casa E faça já O seu seguro Eu aguardo por você No próximo Cicobi Crede Alto Informa Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Agora Três Três